A polícia prendeu um suspeito de assaltar salões de beleza em Maceió e já identificou os outros integrantes da quadrilha. Vamos ver. O circuito de segurança foi fundamental na identificação dos criminosos que atuavam assaltando salões de beleza. Ela chegou como cliente querendo fazer um procedimento capilar e em seguida ela entrou e sentaram, olharam como estava o movimento e anunciaram o assalto, prendeu a gente em uma sala. Enquanto ele estava com a gente detida dentro dessa sala, ela levou todos os potentes do salão, como TV, notebook, micro-ondas, bolsas nossas das clientes. A quadrilha agia sempre da mesma maneira. João Lucas da Silva, de 18 anos, foi o primeiro a ser preso. O criminoso foi abordado em conjunto residencial no bairro Benedito Bentes. A Polícia Militar recebeu esse chamado, dando conta de um assalto que teria acontecido na parte baixa, na parte da Jatiuca. Então, de pronto, a guarnição do ostensível foi deslocada para lá, constatou a situação, teve acesso às câmaras, ao sistema de monitoramento de imagem. Com essas câmaras, nosso serviço de inteligência fez a identificação de um dos autores. E como tem esse trabalho integrado com a DEIC, de pronto, já acionou, articulou com o Dr. Fábio, que o Dr. Fábio já vinha com essa investigação aí e já disponibilizou para a gente aqui a qualificação e o endereço. Então, como se tratava de uma situação que evoluía para a área do 5º Batalhão, nós entramos em contato com toda a equipe do Tenente Coronel Coutinho, que já de pronto fez a articulação para fazer a prisão desse cidadão. O responsável pela DEIC acredita que em breve todos estarão atrás das grades. Hoje, aqui na DEIC, para você ter uma ideia, nós ouvimos pelo menos oito pessoas vítimas desses indivíduos. Quando divulgamos as imagens, as pessoas fizeram contato conosco, nós pedimos para virem para cá. Inclusive, alguns objetos, como você já cobriu, foram devolvidos às vítimas. Portanto, várias pessoas fizeram reconhecimento. Até não tem nem como eles negarem. Existem imagens que mostram que foram eles que praticaram esses roubos. Praticaram assaltos na parte alta, no farol, no centro. Diversos estabelecimentos. O médico suspeito de estuprar pacientes na cidade de Passo de Camaragibe foi transferido para o sistema prisional de Maceió. Até o momento, a Secretaria de Saúde do município não abriu processo para apurar o caso. Quem mora no município de Passo de Camaragibe, com 14 mil habitantes, está chocado com a prisão do médico Adriano Antônio da Silva Pedrosa. É rindo, porque se você não vai confiar no médico, não vai confiar em quem? Se a gente já se entrega para o médico com total confiança, não é? Terrível, absurdo, absurdo. O médico trabalhava neste posto de saúde no povoado Marcineiro há anos. Funcionários não quiseram dar entrevistas sobre as acusações. Vira a câmera lá, por favor. Vira a câmera. A câmera, por favor. Vira a câmera. O senhor está intimidando a gente, é? Não, não, não. O crime ocorria na sala de consultas. O médico pedia para as vítimas ficarem nuas. As mulheres eram molestadas sem se queixarem de problemas ginecológicos. Nós fomos à Secretaria de Saúde para saber quais providências foram adotadas sobre as denúncias de abuso sexual. Até o momento, o município não abriu nenhuma sindicância para apurar o caso. Ele está esperando que o Ministério Público passeione a gente para poder a gente tomar uma posição. Então, juridicamente, a procuradora do município é que está gerivando essa parte. Que vai fazer a análise tudinho e afastar. Vai decidir ou afastar, né? É. Ficar no quadro até comprovar que... Quando não, não, né? Ele continua no quadro, não exercendo a função. A advogada do médico marcou entrevista no fórum da cidade, mas não compareceu. O suspeito, Adriano Antônio da Silva Pedrosa, foi transferido para o sistema prisional em Maceió. A possível comemoração da implantação da ditadura militar no Brasil gerou polêmica e repercussão no MPF. A suposta comemoração do golpe militar durante uma formatura do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado de Alagoas na última sexta-feira chamou a atenção do Ministério Público Federal. Um dia antes das festividades, o MPF fez uma recomendação, tendo como respaldo a Constituição Brasileira. É lamentável e viola frontalmente a nossa Constituição, porque um dos princípios da nossa Constituição, da nossa República, é o Estado Democrático de Direito. O que houve naquele período foi um Estado de exceção, com a nossa democracia ultrajada, suprimida e violado todos os direitos e garantias, direitos fundamentais dos brasileiros. A nossa Constituição foi ultrajada, então assim, iniciamos um novo período, sob novos fundamentos, novas bases de um Estado Democrático de Direito e esta determinação de comemoração e qualquer comemoração nesse sentido, ela viola frontalmente a nossa Constituição. A Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em Alagoas deixou claro que se a comemoração realmente aconteceu, medidas serão adotadas. Nós vamos adotar as medidas camisa, avaliar e adotar de posto da documentação e das provas. A polêmica começou depois que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, sugeriu a comemoração do golpe militar de 64 nos quartéis. Na época foi desencadeada a rebelião militar que derrubou o governo João Goulart e iniciou o regime ditatorial durante 21 anos. O historiador Geraldo de Magela relembra esse período, que segundo ele, acabou com a liberdade das pessoas e da imprensa. Ele mostrou para a nossa equipe fotos de alagoanos vítimas da ditadura. Foram cinco mortos e três desaparecidos. Fora os militares considerados comunistas pela ditadura, que foram presos e torturados. Essa ditadura militar no Brasil, ela infelicitou o país, deixou milhares de mortos, milhares de pessoas que foram torturadas, milhares de pessoas que tiveram que viver no exílio e na clandestinidade. E submeteu o país a uma das piores coisas que uma sociedade pode ser submetida, que é a falta de liberdade e a opressão. A ditadura militar nada mais é do que uma paz de infeliz da nossa história. O historiador critica a decisão do presidente da república, que segundo ele, comemora um ato criminoso. É parte desse ritual macabro que o Bolsonaro tentou imprimir ao Brasil e foi repudiado pelo Ministério Público, pela OAB, pelo conjunto dos advogados democratas e pela sociedade e pelas vítimas da ditadura. Ele também lamenta a comemoração feita pelo exército de Alagoas. Tudo que violar a nossa Constituição, nós temos que nos rebelar. E esse ato do Bolsonaro é um ato que fere a Constituição brasileira. E veja no próximo bloco que CRB e CSA já estão garantidos nas quartas de final da Copa do Nordeste. É já já. E veja no próximo bloco.